Olá pessoal, eu sou a Laísa Dallagnol e esse é o Giro Veja com os principais destaques desta sexta-feira. Depois de alguns dias de tréguas, chuvas infelizmente voltaram a castigar o Rio Grande do Sul. O Instituto de Meteorologia Metsul emitiu um alerta de grave risco para cheia de dois rios da Grande Porto Alegre, que vai enfrentar três dias de precipitação muito elevada. A estimativa é que a chuva na capital gaúcha possa chegar a 200 milímetros, valor que é considerado bastante elevado. Para efeito de comparação, é quase o dobro da média histórica para maio na região. Na última semana, com o pior temporal da história atingir o Rio Grande do Sul, a estatística passou dos 600 milímetros em algumas cidades. A previsão é que as chuvas continuem durante todo o final de semana e parem só na segunda-feira, que é quando as temperaturas devem cair. Outro ponto de atenção é em relação ao Lago Guaíba. Apesar de ter registrado uma leve baixa nos últimos dias, a expectativa é que o nível dele volte a subir com essa chuva que está vindo. Balanço divulgado pela Defesa Civil nesta sexta-feira contabiliza 116 mortos pelas enchentes e 143 pessoas desaparecidas. Até agora, centenas de milhares estão desalojadas ou em abrigos. Ontem, o governador Eduardo Leite disse que vão ser necessários R$ 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. A preocupação é que a condição climática desse final de semana possa piorar os estragos e provocar um looping de destruição. Eu fico por aqui e para ler essas outras notícias, é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever nos nossos canais do YouTube e do WhatsApp para ficar sempre bem informado. Um bom final de semana!